Você não para não, olha, ela já vai ver o matapê, rapaz, no casquinho a remo aí, ó. Rapaz, eu queria que... Mas ela tem uma disposição... Eu ia mostrar o meu matapê. O que é que tá escrito lá? Livramento? É. Livramento, minha sogra, a mãe dele. Como? Livramento? É, ela mora aqui. Livramento. Qual o nome da sua mãe? Livramento. Daí viva? É, o papai já morreu, o José Pastana. Sim. José Pastana. Com oito anos que ele morreu. Má, rapaz. Tem o Adalto ali, meu irmão, tem um... Seu Adalto. Vocês são quantos irmãos? Na área é 14, morreu já... Três, tem onze. Sei. O bom do açaí, né, vizinho, que não precisa plantar. A maioria não precisa fazer a plantação, né? Já é da natureza. Que, na verdade, quem faz isso aí são os pássaros, né? São os papagaios, né? São os pássaros que eles ficam roendo, né? Eles gostam do açaí. E foram eles os descobridores do açaí. Foram eles que... Foram com essa história e alguém disse... Olha, já reparou que esses papagaios... De vez em quando eles vêm roer essa fruta... Essa fruta escurinha, pequenininha. Se eles roem... Se fosse veneno, eles já tinham morrido. Aí foram roer. Esse rapaz... Não gostei muito, não. Bora... Bora... Bora colocar lá na água. Melhorou um pouco. Bora... Bora... Bora colocar lá na água quente. É, agora deu uma massa. Fica só uma massa. Fica só a massa. Pô, é bom a massa. Aí comeram massa durante um bom tempo. O que a gente pode fazer mais? Rapaz, ela fica... A mão da gente fica toda vermelha. Olha, né? Olha aí, como no caso aqui. Fica toda vermelha. Agora tá divulgando. E olha, dá um líquido vermelho também. Quando a gente passa... Bora amassar um monte para ver o que acontece. Como? Aí amassaram. Vamos amassar em alguma coisa. Aí foram amassando, amassando. Demorou muito tempo para chegar na peneira.